E aí, meu povo, meu povo, o meu poço dos camarão, parece que deu um problema ali, que me avisaram ali, parece que quebrou-se, e os camarão, ó, desceram de água abaixo. O Bé pegou o riacho de água abaixo. Foi. Aí eu vou olhar agora como é que tá, eu não vi não ainda. Não dá olhar, né? Aí eu vou olhar. O naviro foi? Foi sim, meu filho. Mas se muito, eu vim aqui, né, de tanto, não brilhado, não tá fácil. É, eu já pensava que você tá aqui, eu tava com fé, aí você tá lá, aí, ó, tem um camarão aqui, ó, camarão aqui, camarão aqui, camarão aqui, camarão aqui, camarão aqui, camarão aqui, camarão aqui. É. Ó, como tá com o camarão ali, ó. É. O resruzo, já, pra apanhar ali. É. É. É a coisa da natureza. É a coisa da natureza. É a coisa da natureza do livro. Não tem não, só esse. Tem mais. É? Eu vou dar até o lanço aqui, porque fica que tem também. Vou pegar o Reduxo. Aí eu saí. Olha o de Marcelino. Aí o João me respondeu logo. Olha o Marcelino. Então eu posso ir embora. Aí o Marcelino, meu Deus, foi embora. Aí o Marcelino, meu Deus, foi embora. É de um segundo. O Marcelino, você não dá esse pé não. Meu, o Marcelino, foi embora. Foi embora. Vai embaixo. Por causa da pedida de água que foi a pior. É muita água. É um pouco para... Agora pode estar pregado muito. Olha a Marcelino. Aí, olha. Vai embaixo da mim? O que é isso? Olha lá, que anha! Era muito, era... Era muito, era... Olha, esse é um montalhinho, esse é um montalhinho. Esse é um montalhinho ligeiro, desce o montalhinho. Olha, esse é um montalhinho ligeiro. Olha, esse é um montalhinho ligeiro. Olha, essa é a esquerda, olha. Olha, olha, ela desceu. Ela pode estar aqui logo, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. O que passou aí pra trás, hein? Essa é a escova aí. É muito bom. Eu vou juntar ali daqui daqui. Olha, uma coisa linda, viu? Legal. Olha ali, tia, tia! Olha, tá aqui, tá abrindo. Olha lá, ficou a cama, hein? É, tia! É, tia! É, tia! Olha, tia! Olha, olha que vai! Vai! Tia, tia! Se a gente quiser botar a rede aqui, enviar essa água, a gente vai pra cá. É! Essa rede, você botar aquela rede, a prevenção, pegar um pouquinho. Pega! E essa água, você enviar pra lá. Tem concreto também. Que ela desbote todinha com o barco. É, tia! Olha! 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 Olha aqui, olha! Aquelas garras aí, olha! Coisa linda que tava! Quitava não, quitava! Mas ainda tem muita aí! Tem! Agora dá de mirar, colocar assim e ainda sobrar, né? É! Agora se ele fosse mais fundo, ele era melhor, né? Era que ficar debaixo. Era que ficar debaixo. Mas é assim, né? É, mas é assim, né? Agora vai tentar tirar a água da acima, né? É! Pegar o resto. Escamaram o suco, né? Escamaram! Será que não vai passar por aí, mô? É! 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 Olha! Deu um monte! Graças a Deus! Olha! Deu um monte! Olha! Tá aparecendo isso! Esse fica da lama, né? Quando acabar a água, dá pra catar aí mesmo! Olha! Contei! Deu 65! 65! Graças a Deus! Tô soltando no Poço Grande agora, pra quando eu tô na semana passando aqui pescado, né? É melhor! Aí eu pego ele lá! Olha o tamanho desse bicho aqui, olha! Você é uma pedra, né? Não! É um camarão! Vamos! Cata eles agora! Bota aí dentro do baú! Deixa eu pegar uma minha ali pra tu! 6! 7! 8! 9! 10! 12! 13! 14! 15! 91! 92! 93! 93! 95! 97! 97! Olha! Tem algum na rede lá! Vamos na rede! 100! Olha! Olha! Tem algum na rede! Tem algum na rede! Na rede! Tem uns aí, parece! Puxa pra cá! Tem algum na rede aqui, tem um papel... Tem um papel pra cá! Tem um papel pra cá! Tem um papel pra cá! Tem alguma coisa que você tem. Tem uma coisa que eu tive. Isso aí, peça de chumbo. Viu o tamanho desse aqui? Dois, três, quatro. Falta um pra cem aí. Se achar mais um, aí completa duzentos. Duzentos? Foi. Falta um pra duzentos. Aqui? Vai botar ali, ó. Esse aqui é mais novo. Isso aí é do vento. Era cinco mil camarão. Eita, nós passamos por aí. Mas tem um bocado também, uma parqueira. Tinha bastante, nós trouxemos de lá pra cá. Tem uma piada. Vamos lá. Ei! Bora soltar pra descrever essa água daqui? Bora. Ainda lucrei aqui duzentos camarão. Já tudo assim, ó, de tamanho. Tudo grandão, tudo bonito. Aí estou botando no poço grande, porque quando for na semana santa é que eu vou pescar eles. Aí dá pra gente fazer uns preparos bons. Duzentos camarão gigantes. Agora eu vou soltar os camarão. Que nesse poço aqui eu confio. Que esse aqui é feito... Foi feito na máquina. É muita terra que tem aqui. E não entra água dentro assim de chão. E não tem água entrando pra dentro dele. Mas tivesse que colocar tudo aqui. Então aqui eu posso. Aqui os bichinhos, ó. As carreiras aí eles correm de ré, né? É, ó. De ré? Sim. Ó, ó. Tá tudo voando. Ó, Adam, como é que eles ficam, né? Ó. Abaixa o ré, ó. Vibra aqui, rapagaceiro, ó. Tanta. Agora aí eles vão crescer. Procurem oxigênio, então. Os bichinhos. Só tem... Só foi duzentos. Que eu botei aqui. E o espaço é grande. Quando foi na semana santa. Eles estão tudo grandes. Dá um bonito. É. Né? Deus quiser. Deixa eu olhar aqui o negócio. Aqui uma cachoeira tão zoada. É a maior do mundo aqui embaixo, ó. Olha essa cachoeira ali, ó. Ó, ele já tá aqui. Mas ele já abaixou a água ali, a tela, ó. Ó, é. Onde ele tá ali. Ele faz a limpeza, né? Ele faz a limpeza na tela. Porque ali já virou a tela ali, ó. Naquele meio. Não. Não. Mas aquela lá sustenta. Deus é lá. Deus abençoe, né? Não tem problema nenhum. É aí, minha gente. Esse foi o vídeo aqui da... Era aí, senhor. Da pescarinha dos camarão. Que quase foi-se embora tudo. Mas graças a Deus. Deus sempre protege. E deixou um bocado pra mim ainda. Deixou duzentos camarão na medida. Já tudo grandinho. Botei aqui. Como vocês viram. E só tenho de agradecer a Deus por tudo. É verdade. Né? Pela chuva. Por tudo. E até o próximo vídeo. É a natureza. É a natureza de Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço bem carinhoso pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau. Tchau, minha gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.